Rapaziadinha, olha aqui com o que eu tô hoje, rapaziada. Pra quem tá perdido e não sabe o carro que é esse, mano, esse carro aqui é do Juan. Pra quem não sabe o Juan, editor, deixa uma foto do Juan aí pro povo relembrar. É, rapaziada, como vocês viram, é o Juan lá de Balneário. Mano, esse cara aqui, o Juninho, nego, você é o cara mais louco que eu já vi no mundo. Mano, pra quem não tá entendendo, ele catou o carro do Juan escondido lá de Balneário e veio pra Londrina, rapaziada, veio pra Londrina. E ele e o namorado dele... Ô, fiado! Que? Tá louco? Não é namorado? Não é namorado, fiado, namoro. Ué, mas daí, sua namorada não tá aqui, o que vocês faz? Não, mas ela tá lá, né, isso aqui é um... Mas vocês não fazem nenhuma broderagem, não caminha, nada? Ei, sei lá, quem trocou a marcha pro Juan? Aqui é o Tomás. Ô, mas tem a coisa que você não viu ainda, piada. O quê? Se liga só. Para. Tá, piado, vou arredar o carro. Mano, você não vem com ele embaixo assim, não, né? Não dá, né? Só pra ganhar e te divilar. Rapaziada, você tá vendo, mano? Youtuber é tudo louco. Você nunca viu um youtuber na sua vida que ele é normal, tá ligado? Mano, mas confesso pra vocês. Achei esse carro aqui muito lindo, mano. Juninho, é um carro mídia, né, mano? Não tem que falar pra você, mano. Pode passar... Tipo assim, óbvio, que eu vou dar um exemplo superfluo. Pode passar a porte, mas se passa um golfão rebaixado... Não, golfão, teto solar, esse carro aqui tá presença, né, mano? A única coisa que faltou nele é umas rodinhas mais pá, tá ligado? Ele tinha, mano, só que aqui, ela pegava, ó. Pode ver que até entrou... Ah, pegava aqui embaixo. Aí eu troquei pra viajar. Ah, não, pode querer mais, nego. Mas agora estamos com a liberação, nego. Agora nós podemos usar o golfo. Ai, cara, esqueça tudo. Ele roubou do Juan, o Juan ficou puro, tomou o carro dele, ele conseguiu pedir pro Juan e o Juan deixou ele pegar de novo, tá ligado? Mas, rapaziada, o intuito do vídeo aqui é o seguinte. Juninho, eu vou levar você, mano, pra ir lá na Casa dos Anelos junto comigo. Na verdade, eu vou levar, não, você vai me levar, né? Porque eu tô de carona com você. Tá bom. Você tá ligado que aconteceu a parada que os caras catou ele lá e deu um couro nele, né? Você chegou a ver. E ele tá vendo por cima. É, então. Pois é, mano, dois caras catou ele, mas arregaçou ele, tá ligado? Ele teve que parar no hospital, viado. Deu... Não sei se é traumatismo, sei lá, deu uma parada lá. Juro pra você, viado. Deu uma parada na cabeça dele, tipo assim, não sei se é traumatismo no crânio. Sei lá, alguma parada no crânio dele mesmo, tá ligado? É, viado, ele bateu a cabeça na pedra, tá ligado? Não, zoou pra caralho. E hoje eu quero ir lá pra ver se ele tá bem, mano. Mas o seguinte é o quê? Eu não quero deixar esse bagulho baixo, eu quero ir atrás desses caras, tá ligado? Só que eles foram covardes, mano. Eles pegou em dois e pegou os anelos sozinhos, tá ligado? Pegou os anelos sozinhos. E o quê? Agora nós vamos armar o óbvio desses caras. Quando e aonde, eu não sei ainda. Tá ligado? O dinheiro pode deixar com o óbvio aqui. Eu vou bolar um plano, rapaziada. Porque ninguém merece passar o que os anelos passaram, tudo sofrimento passou, a dor que ele passou. Deu uma dor bem dada no cara, mano. O que? Rapaz, do céu. Editor, não. Quer que eu dou um exemplo pra você? Você quer ver mesmo? Então vira de costa. Editor, deixa um replay aí da voadora que eu dei só pra rapaziada relembrar. Fica aí. E aí, cuzão? Pera aí, caralho. Não, pera aí. Pera aí, ô pão no cu do caralho. Pera aí. Fica aí agora. Fica aí. Vai bater no suco. Você fica aí. Você fica aí. Mete o pé. Mete o pé daqui antes que eu chamo a polícia do que. Mete o pé, ô gordinho safado. Vai, tio. Vai, vai. Mete o pé, caralho. Vai. Vai ficar andando, cuzão. Vai. É, vocês viram que o negócio não foi brincadeira não. Mas, ó, sem perder tempo, vamos pra cada um zá. Agora. E, viu, eu quero uma pergunta. Eu quero te perguntar uma coisa. Você acha dele muito, ó? Será, viado? Mas vai arrastar meu lado. Por quê? Só, pode ser, tipo, até ali na frente? Na esquina? É. Fechou, então. Vambora. Cadê a chave? Vambora, então. Ah, meu parceiro. Top de golfeira. Chama. Uhuh. Vai, ó. Já ergue esse trem que eu não quero andar baixo assim, não, nego. Ó, liga o carro. Ligar o carro? Como é que ele é estranho? Só apertar aqui. Liguei. Coloca no N. N. Isso. Aí agora levanta no controlinho ali, ó. Os dois botões de cima. Que controlinho? Que tá na chave do carro. Ah, tá aqui. É, nos dois botões de cima. Levanta. Aí, essa é a frente. Levantou a frente? Tá bom? Agora a traseira. Tá, P, sente o carro levantando, mano, ó. Isso da hora, né, mano? Levantou? Não, tem que se pegar e tirar um pressão. Ah. Tem os seus... Tem as gambiarra. Mas, enfim, agora partiu pra casa da janela. Vamos ver se ele tá bem. Que a gente precisa passar essa história. É, nego. Vamos chegar de boa, porque... Sei lá, né? Vai saber se ele tá... Então. Eu quero ir com a chave, né? Essa é a questão. Do quê? Do carro? Não, nem precisa. Eu sempre deixei. Do meu também tá ali. Eu acho que ele vai pagar a janela. Mas depois... É, com o tempo ele vai pagar. Mas então... Oxi. Tá morto, né? Tá abrindo. Ele também não tá dormindo, não. Tem alguém aí? Hum. Pode entrar, filho. Você tá de casa, tá bom? O que é isso, mano? Ele tá achando o nome-aranha ou eu tô ficando louco? O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Vamos. Mas você tá jogando o Homem-aranha, viado. É o novo, viado. Aham? É o Homem-aranha novo, viado. É o Homem-aranha novo. Vamos entrar cheio. Vou de casa. E aí, nego. Como você tá? Bem, Zé, isso é melhor. Um abraço, Kiko. Cheiroso. Tomou banho? A dor deu banho no C? É claro. Na verdade, a gente engorreu toda a água ali, né? A gente engorreu a outra pessoa, né? Que eu vou falar. Uma loira. Ou uma morena. Ah, pelo jeito as coisas estão todas boas aqui, né? Mas, nego, a gente veio te ver. Tá o Juninho, o namorado dele aqui comigo. Viado. Amigo, desculpa. E como é que tá as coisas? Tá melhorando. Melhorando aos poucos. Você vai querer que a gente vá na farmácia? Porque o médico falou pra ir. De repente, vê se não... O Adul já pediu um iFood do seu remédio pra mim. Mentira. É? Tem iFood que entrega remédio? Opa. AiFood? Meu Deus do céu. Em Cambé não tem iFood. Em Cambé tem iFood sim. Não, mas tem iFood. Mas, ah, chega aí. Quero trocar uma ideia com você. Não fala aí, tô deitadão. Mas vem aqui. Vem com o meu quarto. Cadê? Cheguei, encosta a porta. Pode sentar aqui. Relaxa, calma. Não vou fazer nada. Eu quero falar com você. E você viu o meu dedo? Como é que tá? Bacana. Gostou? Mas viu? É novo meu homem de ferro. É. Então eu vim falar com você. Por que você tá distanciando? Por que você tá chocando? Porque se eu vim perto é porque eu quero falar com você. Mas eu não. Eu não quero te mover nisso, mas eu falei com os moleques que a gente não vai deixar abaixo da história, não. O que esses caras fez com você, foi muita covardia. Sim. Existe dois caras juntar pra bater em um moleque. Eu vi o seu vídeo. Eu vi ontem. Eu vi o que ele fez com você. Nem sei se dá que a gente corrompido, mas sabe? Tá ótimo. E a parada é a seguinte, mano. Eu não sei como que a gente vai fazer pra achar esse cara, tá ligado? Como que eu vou fazer pra saber onde ele mora? Como que eu vou fazer pra encontrar com ele? Só que a gente vai atrás. Porque como eu disse, a gente é amigo. As horas boas, as horas difíceis. Entendeu? E agora que... Vamos esperar por abaixar. Eu não... Eu quero estar presente nessa vida. Os cria vai atacar novamente? Vai. Onde que eu tô, eu uso dois sozinho. Um cria nunca deixa de ser. É isso. Mas... O que eu vim te chamar aqui no quarto? Agora não, depois dessa você ganha o título de cria. Eu quero saber se... Mais um dia você chega no cria master, tipo. Um cria master nunca. Eu apanho igual você apanhou. Então, ontem você perdeu a sua bandeira de cria master. Mas dois contra dois é muito fácil. Dois contra dois é... Dois contra um. Você teria que ter setado a porrada até derreter ele. Irmão, já agarrou a gola e me jogou no meio de uma pedra. O que você quer que eu faça? É. Não, né, irmão. Isso aí vamos deixar pra trás. Se eu tiver o time aqui no quarto, é por quê? Porque eu quero saber se você realmente me perdeu de coração. Não tem gente que conversou, mas eu achei que... Eu tinha que ter uma conversa sócia com você. O que você tem que me falar? Te peço desculpa mais uma vez. Obrigado por eu ficar lá comigo. Eu tô... Irmãos? Fica bem. Parece que você tá mostrando o dedo do meio. Não, né? Meu dedo tá quebrado. Te amo, viu? Te amo. Um por todos? Todos por... Até mais, meu amigo. Se tudo der certo, vai tudo se resolver. Eu tô meio banho. Agora eu acho que é hora de eu ir pra casa, rapaziada. Mas se a gente não vai ter que puxar baixo isso, a gente não vai. Porque... Eita. Parece que eu bato o carro. Quase. Pelo amor de Deus, eu tava na rua errada. Viu? Por que você tava andando na rua errada? Você não sabe dirigir, não? Comprou a carteira? Eu tô do lado direito, que é a mão que eu tenho que ficar. Você tava no lado esquerdo. Tá. Pera aí. Vai no seu carro. Me fala onde você comprou a carteira, tá? Eu não comprei. Diferente de vocês. Só uma coisa. Vocês sabem... O que você tá vindo fazer aqui, primeiramente? Vim ver o Zarela, né? Chegou de viagem. Chegou de viagem? Você sabe o que aconteceu com ele, né? O que aconteceu? Ele chegou de viagem? É. Vocês não estão sabendo. Mas ontem deram uma surra nele, foi parar no hospital. Acho que eu vou postar esse vídeo lá pra domingo só. Mas... Como assim, Vini? Tá doido? Tá doido? Ele foi parar no hospital. Acho que deu até aquele negócio da trauma... Sei que, craniano lá. Será que ele esqueceu de mim? Aí, gente, é melhor amigo. Se ele esqueceu de mim, não dá. Isso não é o Alzheimer? O que deu nele? Ah... E... Tipo assim, eu fiquei muito bolado com isso, porque pegaram ele em dois. Quer dois caras? Dois caras. Não, eu vou acabar. Quem que foi que pegou eles? Eu acabo, ó. Então, ora, Vivi... Tá, mas vocês não vão dar conta, porque tipo, o cara é muito grande e não vai dar certo. Eu não quero meter vocês no rolo disso. É, e eu não quero nem que vocês se metam nisso, tá? É, se metam. Faz o quê? Só tô... Faz o quê? O que eu vou fazer? É. O que eu vou fazer, logo vocês vão ver. Mas eu não vou fazer sozinho, porque eles agiram na covardia. É, se vocês precisarem de mim, vocês sabem, né? Que hoje aqui, ó, a Maria... É, a gente se veste de homem, a gente faz bigodinho. Ai, credo, que nojo. Não, não, não. Tá. Vivi, aqui é a Maria, aqui é a Joaquinha. Tá bom, meninas. Eu vou... Eu vou pra casa, acabei de tomar um banho, mas eu vou pra casa descansar também, porque esse dia foi tenso pra caramba. Tivemos que ficar com ele no hospital. Então, acho que eu nem... Eu acho que ele te desculpou, então? Sim. Ai, que bom. É. Uma notícia boa. Uma notícia boa. A gente voltou a nossa amizade antes. Mas assim, você acha que é bom ir lá ver ele? Olha, eu acho que ele vai ficar feliz, né? Até mesmo que ele tá precisando, mas... Sei lá, se é uma boa ou uma boa, não sei, mas vai lá. Tá bom. Tá bom. Se cuida, filho. Se cuida, tá? Tá. Fica com Deus. Tá. E anda na rua direito. É. Certa de ônibus. Tá. Eu prometo corrigir minha... Tá. Isso, tá. Tchau. Tchau. Meu Deus. Se combina uma coisa dessa, não dá certo de encontrar com elas. Mas agora, rapaziada, eu vou ir pra casa que eu tenho um plano pra esses dois. Tenho certeza que eles vão se arrepender de ter relado um dedo nos anelos. Não é porque é meu amigo, não, mas... Pela covardia que eles fizeram com ele, eles merecem pagar. Nunca você deve relar numa pessoa, bater na pessoa em dois e um moleque sozinho. Isso pra mim foi a maior covardia que aconteceu. Então por isso que eu tomei a dor dele. Mas agora, rapaziada, o que resta é ir pra casa descansar. Porque amanhã vai ser um novo dia. Tá? E... Vamos dar uma acordada nos vizinhos? Vamos dar uma acordada nos vizinhos? Nossa senhora. Meu Deus. Tá, vamos pra casa que amanhã é outra história. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.